Eu sempre tive o sonho de dar aula, minha avó foi professora, boa parte da vida dela, professora de línguas. Eu sempre gostei dessa parte de ensinar, de trocar experiência, de apresentar o conhecimento. Sempre fui um cara que corri muito atrás, li muito e resolvi fazer o mestrado. O meu diferencial no mestrado é que eu não queria ficar só na área de pesquisa, eu queria levar o conhecimento para o mercado direto. Então eu nunca pensei em só dar aula, só ficar em laboratório. Eu sempre acreditei que poderia levar o conhecimento da academia e aproveitar o mercado. Para os meus alunos eu falo que eu sempre quis dar aula, que eu estou ali realizando o meu sonho. E vocês? Qual o sonho de vocês? Vocês estão aqui para fazer o quê? Onde vocês querem chegar? Eu escolhi trabalhar numa universidade de tecnologia, essa universidade de tecnologia é voltada para o mercado de trabalho, então eles buscam professores com experiência que podem trocar com os alunos de experiências de mercado. Eu comecei a dar aula no momento que eu tinha a minha empresa de software, então eu conseguia trocar experiências e projetos dos mais diversos segmentos que a empresa fazia com os alunos. Trazia para eles coisas riquíssimas, de experiências riquíssimas, aprendia com eles e era muito bom também para encorajar e descobrir talentos. Então chegou um momento que nessa outra empresa, 30% dos funcionários eram alunos meus. E aqui na estante tem dois alunos meus. É uma experiência fantástica. Nesse dia dos professores eu desejo, cara, tudo de muito bom para todo mundo. É uma profissão muito transformadora para o mundo inteiro. O pessoal que corre atrás para fazer isso tem uma coragem e uma dedicação enorme e merecem, cara, tudo de muito bom o nosso reconhecimento e parabéns.